mas vale a pena em vez de estar atento a tudo na hora já está gravando eu no grupo de meditação faço é assim bota assim um aviso já está no ar quer ver deixa eu compartilhar estou bem passando aí um período um pouco conturbado de términos, de relacionamento que é sempre aquela barra é verdade, às vezes a gente passa uns apuros faz, faz vamos assumir, isto é escapismo não é preciso trazer isso exato total alienação, bora vamos alienar-nos quer ver, deixa eu já estou aqui com aquele copinho com a térmica aqui copinho da água deixa eu te mostrar já está a fazer efeito que eu já estou a sentir oi, last lecture mostra tudo eu estou como estou a ver a tua tela então hoje eu vou só filmar o Jitsi então para isso tenho que desligar aqui a ferramentinha dele stop stop pronto, ele tem aquela ferramenta de alternar, não é? automaticamente sim pronto, já está e agora eu vou botar para ele ficar só no Jitsi pronto, deixa de estar aí quietinho e eu vou apagar aqui as nossas anelinhas para isto ficar também pronto, estou a ver não, é no próprio Acrobat mesmo Acrobat, ok eu achei interessante a batida de olho que eu vi não fui nada ainda de prefácio essa seria do Bonveniste, não é? é, são as últimas as últimas lições dele na escola superior não, no Collège de France que eu não sei se é a escola superior ou não é, é o Collège de France ele chama-se Collège é como em inglês é a universidade Collège de France é um dos mais famosos é como a Sorbonne Collège de France deve ser o mais famoso ainda que é a Sorbonne é, eu não conheço detalhes então foram as aulas dadas em 68 e 69 e aí eu vou ler depois o prefácio que é da Cristeva, né? e o título parece que vai dar um panorama legal assim, né? do Bonveniste e tal mas o que me saltou aos olhos que foi o primeiro que eu olhei foi esse daqui de semiologia deixa eu ir para a página vai, 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 vai eu até estou a abrir também aqui o Wikipedia do Bonveniste que é para é engraçado não ter que estar a partilhar a tela porque assim se tiver alguma coisa que que você quiser aí, né? dele, ler e tudo você fala também que aí eu eu só queria ver para ver a idade dele e etc olha, ele morreu com 74 anos em 1976 portanto, essas últimas devem ter sido mesmo já quando ele last lectures portanto, quando ele já se estava a aposentar ou quando ele já estava só a dar aquelas aulas especiais, né? porque é um professor mais estabelecido já de idade, né? exatamente pronto agora já só ver agora eu vou abrir aqui o modelo o livro que eu estava a ler ontem eu estou a ler aquilo mais ou menos por sequência que é para ver se eu descubro é assim que eu vou descobrir as coisas para dar a volta eu gostei muito eu gostei muito eu gostei de estar valendo mas eu senti que a quebra ali, né? de qualquer coisa eu senti um certo bug na cabeça fiquei com vontade de ler corrido, né? eu tenho em português, Chávez é, eu procurei também, peguei peguei para dar uma lida e vi muita fortuna crítica daquele artigo ali lá aquele, é o mesmo nome de um capítulo, né? do livro do Sosir segue o mesmo nome, né? a natureza do signo linguístico, não é isso? o que a gente está valendo natureza do signo linguístico é precisamente essa olha, eu tenho aqui o Last Lectures também 1968 e 1969 em inglês o livro que tu tens agora aí aberto é você já tinha? já? já, baixei é do ano retrasado foi porque eu andei à procura das coisas do Bom Veniste na altura, não é? e aí, quer ver? não sei se você está acompanhando aqui na tela eu estou olhando para a minha tela mas estou a olhar para tu também agora dezembro de 1968, o primeiro leitura o primeiro leitura, o último leitura então, vamos pausar um momento para pensar sobre isso a ciência é uma nova ideia e não é só passeando, não é só passeando, né? essas aulas dentro da semiologia, né? aí, esse daqui que ele vai trazer um pouco tu ainda, tu ainda alguma alguma dessas alteradoras de consciência que tu ainda usas? não, é café de vez em quando mas nada não é LSD, não cogumelo nada, mas não é nenhum veto é exato só estou aí estou numa fase é bom exato que nem o o ditado aqui, né? que o povo fala, né? malandro não para malandro é um tempo tinha de ser coisa de brasileira é bom demais tinha de ser mas porquê? porque eu estou convencido que este tipo de conversa que a gente está a ter isto aqui só fica entre nós não é segredo mas eu já vi que o pessoal o preconceito é o preconceito reina alto, né? e o pessoal o pessoal sabe que o cara está chapado e já acha que o cara que o cara não diz coisa com coisa quando na verdade se tu, por exemplo souberes assim mais sobre os autores autores famosos tu acabas por descobrir que muito eles andavam sempre chapados sim há autores que tu sabes tipo Aldous Huxley ou pensar aquele Timothy Leary há outros Jacques Kerouac há aqueles autores famosos que estavam sempre chapados e não havia problema nenhum o pessoal já sabe e é assim mesmo mas depois há aqueles mas os académicos também e há o pessoal que acha que os académicos estão lá sempre assim certinhos nunca misturam nada mas pelo contrário também estão lá o Nietzsche por exemplo estava sempre doidão Rachiche, né? Nietzsche era o Rachiche, né? o Nietzsche acho que não era ele não era do Rachiche ele não era dessa turma e esse era o Baudelaire o Baudelaire é que estava sempre, sempre, sempre a dar no Rachiche e o Rachiche que eles davam era bem forte então o cara isto para dizer que ele tinha experiências psicotrópicas daquelas bem até de alucinar e tudo agora onde eu queria chegar e isto para mim é mesmo um ponto fundamental é que o Nietzsche por exemplo tomava muitos medicamentos ópio que é por causa das dores então o pessoal acha que o cara está ali tipo ah, ele tem umas ideias incríveis depois tem umas ideias incríveis porque está com a cabeça alterada no bom sentido e a alteração na minha versão o bom da alteração é que como o meu professor de meditação diz eu também estou nessa o estado de consciência se a gente fosse a rigor ver não há um estado de consciência tipo aquela chamada consciência base mesmo a consciência base está sempre a ser empurrada por diferentes coisas por exemplo se tu estiveres triste se tu estiveres a enfrentar um problema de uma relação como agora tu mencionaste tu podes estar mais triste mais deprimido mas isso também é a tua consciência sob o efeito de certos hormônios os hormônios estão a influenciar os teus estados de consciência e os teus estados de consciência como o tal não é? são sempre fruto de químicos que estão sempre a ser variados a gente pode dizer ah mas estes são meus estes químicos são os que o meu corpo produz e isso é o cara acreditar que existe uma essência qualquer nos químicos que o corpo lá produz e se os químicos que o corpo produz são tão especiais a gente devia comer a nossa merda e outros dois diz que tais porque aí é tudo tão especial que a gente não pode jogar nada fora vamos todos agora começar a acumular os nossos dejetos na prática o que acontece é quando tu tens aquela consciência padrão que obviamente tem as suas oscilações e tu tomas uma coisa qualquer e tu de repente és empurrado para fora do padrão tudo o que antes te aparecia como normal aparece torna-se evidente na sua anomalia porque a gente está a normalizar um montão de coisa bagunçada a gente normaliza literalmente a gente normaliza a pobreza a gente normaliza a falta de compaixão a gente normaliza a nossa atitude descuidada perante a vida a gente normaliza por exemplo não não reconhecer o valor que os outros têm a gente normaliza estas coisas a gente pode passear na rua e ignorar uma pessoa sofrendo ao nosso lado não é? sim então isto é consciência padrão a sociedade gosta que a gente fique dentro da consciência por uma questão até vamos dizer de ordem que a gente esteja ali dentro ordenadinhos dentro da expectativa mas para olhar para certos assuntos principalmente e aqui destaco semiótica tu precisas mesmo alterar a consciência porque de certa forma pensar semióticamente é alterar a consciência é uma maneira conceptual de tu alterares a consciência porque tu de repente estás a dar por coisas tudo se mantém igual tu estás a ver a mesma coisa mas agora tudo te aparece de maneira diferente e tu ficas numa espécie de suspensão de juízo contínuo não é? porque as coisas agora estão-se a manifestar o óbvio não é só é o óbvio sim mas é essa aquela atitude afetiva que a gente tem perante o óbvio é que se altera a gente agora já não toma o óbvio como uma coisa para ignorar mas precisamente algo que a gente se permite olhar eu gosto muito de um campo que coloca a gente tem muito isso do estado alterado de consciência que é uma coisa muito específica e até há um grande debate mas há uma onda até um pouco recente que as pessoas estão falando sobre estados alterados de conhecimento e acho isso muito importante cara eu eu fiquei conhecendo através do do Walter Hanegraaff que ele tem um livro recente de acho que é 2022 chama a espiritualidade hermética e a imaginação histórica chama estados alterados de conhecimentos na antiguidade tardia o pessoal está na frente da curva claramente a galera ali está realmente eu tenho um livro dele aqui bem bom só que ele está tratando de um campo de conhecimento bem específico que é o hermetismo clássico ali da antiguidade vale a pena porque ele está a olhar para o assunto que lhe interessa massa mas é a atitude metodológica ver isso como um método o cara altera a altitude alterada do conhecimento pronto então isso aí eu estava comentando isso porque eu acho que a semiótica é muito isso ela tem uma questão de que o nosso campo de conhecimento ali o nosso lastro base que a gente pega além da linguagem a gente não está olhando a linguagem através dela mesma a linguagem é um meio para um fim normalmente não é olha tão bandido outro gol é isso mesmo ela tem é um pouco também acho que isso que o Benvenício estava a dizer ontem lá no artigo é a sua relação com o mundo ela tem uma relação necessária com algo com a coisa o mundo eu agora estou muito ocupado vai sair mas eu agora vai ser difícil sair daqui está bem eu posso deixar aqui deixa vai tudo bem vamos deixá-lo fecha a porta fecha a porta fechem a porta mesmo ficou encostado eu fecho a porta é bom agora a gente está a falar semiótica sentidos significados para mim eu sinto uma energia eu mesmo que a porta eu não estivesse a olhar para a porta eu sinto que a porta está aberta porque é uma porque você não ouviu ela terminando de fechar também né dá aquela incompletura mas há uma outra coisa que é quando tu começas a sentir assim certas energias tu tu levas isso de boa Lucas estás aí tu vais vir para o quarto quando vier sabe bate na porta entras e depois fecha a porta tá bom então fecha agora a porta tá bom fecha mesmo fecha fecha mesmo pronto valeu valeu Lucas então é isso mas a energia que eu estou a dizer é talvez afetiva mas é por exemplo eu agora sinto que a coisa está estou só eu e tu ele medicamente isolado eu e tu só estamos eu e tu agora quando estava a porta aberta tu eu e tu e a coisa lá de fora o mundo afetado lá de fora é isso pronto deixa eu olhar para o livro aí do do bom denício eu estava só passeando aqui né aí uma curiosidade que eu bati o olho aqui né quando ele está falando aqui no nesse parágrafo aí olha como é que ele coloca aqui né ele não usa o mesmo termo né ele traz assim it has a conventional nature e ele coloca o arbitrário entre parênteses aqui né o arbitrário que é isso o convencional o arbitrário é essa convenção é arbitrário no sentido em que uma determinada uma determinada coletividade decide que é x por nenhuma outra razão se não a convenção é eu quero depois dar uma olhada nesse eu gostei muito do que eu consegui captar de ontem a questão que ele traz da necessidade né eu estou botando no meu leitorzinho boa ideia tu esteja valeu por essa indicação vou botar agora vai ser a minha leitura a próxima leitura hoje vai ser essa já estou cansado de ler lá se eu vou fazer ele ó o que a gente acabou de comentar o que a gente acabou de comentar assim né só que trazendo num outro panorama aqui né eu dei sim mais uma página ele fala assim whether the language will find its center elsewhere than itself né que o centro da linguagem vai ser sempre outra coisa não ela mesma né how it will be defined within the totality eu sei o Barth que me aparece também porque ele viveu mais tempo e também porque já é de uma geração posterior à do bom veniste o Barth leva a questão adiante e eu acho que o Barth nailed it porque o Barth começa a dizer é assim enquanto o Sr. achava que a língua estava sob essa grande guarda-chuva da semiologia na verdade não é assim porque nós precisamos mesmo para estudar qualquer outro código de sinais qualquer né código de signos etc qualquer dos signos qualquer estudo que a gente vai fazer dos signos a gente vai ter que sempre fazer mediante a linguagem então ele propõe que talvez seja a semiótica esteja sob a linguística e não a linguística e sob a semiótica mas isso é uma proposta que ele faz em 65 não sei se ele depois reviu isso mais tarde é eu acho que faz todo sentido aqui ele está até trazendo eu estava quando você falava e esta é a posição bem semelhante à do Barthes exatamente sim é isso ela vai produzindo porque tu por exemplo tu olhas para a moda isso é um exemplo muito querido do Barthes ele várias vezes menciona a moda tu na moda porquê? porque a moda de fato é um sistema é uma estrutura mas é um sistema de signos tu vês uma pessoa vestida com um terno ou todo mundo vestido de preto num velório tem um significado tem um significado forte o cara por exemplo os garotos quando vestem aço gótico com aquela roupa aquela roupa não é o cara o que faz o cara ser gótico é a roupa a gente pode dizer ah atitude interior mas aquela a roupa é que está a compor é o significante do significado gótico e então tu para poderes quer dizer tu vês a roupa ou vês a moda a nova moda desta estação e ela em si fala sem precisar da mediação mas tu para poderes estudá-la vais ter que usar da mediação da língua da qual não tens para fugir eu não lembro quem que é que traz a questão de comunicação primária camadas de comunicação e a moda entra numa dessas o vestuário ele é uma comunicação primária trazendo uma é isso é isso mesmo bom eu estava só querendo compartilhar desse daqui os assuntos já percebi por indicação do Bart que o banvenista tem de se ler é eu também estou vendo ali a galera e são poucas aulas acho que são sete ou oito são sete e tu vês que são textos curtinhos eu gosto de um mês que é não cada aula é muito objetiva assim é muito muito amarrado olha aqui a última aula vem isso traz os pontos isso bem bem delineado como uma aula deve ser isso eu fico imaginando o que deve ter rolado de papo exemplos essas coisas mas é tudo muito sucinto começa na 74 na marcação de página aqui mesmo e aí a tessimologia vai só até 89 então se você for ver se você for ver são não são 20 páginas né velho dessa parte da semiologia aí depois vem as outras aulas é massa boa eu vou ler agora já vou botar esse livro no meu horizonte tenho este o problema os problemas e também vou estar agora com esse eu estava dando umas olhadas nos cadernos lá naquela Carrier Fernandes ele porra velho é sensacional a galera lançando várias coisas e descobri que tem que voltar atrás isso mostra tanto como a coisa está bagunçada quando tu vês o pessoal sempre a voltar atrás é porque se fosse um tipo vamos eu vou usar um paralelo que é para ficar a coisa mais arrumada imagina na física ok vamos agora para o campo da física ok vamos para o sistema semiótico física o pessoal da física ok e eles estão a estudar a física quando estão a estudar a física eles estão a estudar a física agora eles não estão assim para voltar a Petulomeu para a gente entender melhor as estrelas não vão fazer eles quando olham para Petulomeu dizem assim houve um tempo que o pessoal achava assim houve outro tempo que o pessoal achava assado nós agora achamos melhores nós vemos mais ou qualquer coisa eu agora parecia que estava a ser sarcástico mas não quis ser eles agora dizem sim agora nós temos melhores telescópios temos temos sondas espaciais portanto o nosso conhecimento é um conhecimento mais estruturado nós vemos mais mais além então talvez quando vão ao passado é para contar a história da própria ciência e fazem a demarcação bem deixam uma coisa bem demarcada tem a história da tem a história da ciência tá bom e a porta aí fechou fechou a porta mas então aqui pegas bem não é? claro fica bem óbvio tens por um lado a história da ciência que eles deixam bem não é? tipo é a evolução a sua evolução enquanto ciência outra coisa é o estado o seu estado da ciência agora como ela entende o paradigma agora é diferente do paradigma anterior o outro estado e eles não confundem as duas coisas mas no teu exemplo que tu deste agora o pessoal está a ir aos cadernos do seu senhor que é para tentar fazer uma coisa no estado agora diz-te o que sobre o estado da ciência alô? é vamos ver se eu consigo acompanhar você está comentando de que é num ponto de que ainda está no mesmo lugar e aí não saiu o pessoal tem que voltar para os textos é como na mitologia tu leres o Bhagavad Gita nunca deixa o Bhagavad Gita nunca fica desatualizado o Bhagavad Gita mantém sempre a sua atualidade porque é sempre um texto central é mas eu vejo pelo menos no tatear assim do Sossir eu vejo que tem uma questão muito pontual que é a seguinte é a gente tem o curso lá uma obra não escrita por ele é editada por por dois autores principais que não participaram que então tem essa problemática e aí muito curioso no vai pegando assim acho que chama Nashlas que é a autor da obra de alguém que morre ou que sobra ali como é que você diz é legal porque eu quero aprender eu não sou daqueles que sabem eu sou daqueles que aprendem Nashlas assim é um termo é alemão esse termo quer dizer é alemão isso isso olha eu vou procurar ver mas eu só quero ver o significado é bom até dar uma olhada para ver se se eu não estou fazendo nenhum anacronismo né mas eu acho que é isso que é o é mesmo tanto que tem a página na wikipedia em inglês tá eu vou te acupar é Nahlas é um termo de alemão que usou na academia para descrever a coleção de manuscritos notas correspondentes e um que deixou de trás quando um escolar morre é boa é meu tudo isso tudo isso é e aí a questão do Saussure é muito essa porque a gente teve lá então né o curso lá feito com algumas coisas e aí a galera depois vai investigar né todo esse material vai dar uma olhada porque ele não produziu assim tem pouca coisa das aulas que ele fez pra dessa do que gerou né a obra e tudo e a galera sei lá o aquele laissance double da linguagem é é foi achado em 96 né que veio a luz assim e lá vai ter algumas coisas posteriores e a galera depois teve um outro um outro humano acho que é Constantin que um outro um outro aluno lá que participou do terceiro curso que tem as notas lá completas e tudo e aí passeando um pouco em cima tem umas questões né de disso então eu acho que o o o o o o o assim né vamos colocar a envergadura dele dos posicionamentos da ali né de todo o lastrear da linguística foi uma coisa que saiu uma obra ali depois teve muita outra coisa depois ele claro né eu acho que não não alterou tanto mas tá muito mais no que ele deixou nas anotações o que tem não é que tá muito mais tem muito mais do que estava nas anotações nas cartas né na nas coisas ali né e tudo aí e eu fiquei descobrindo ontem né fiquei sabendo ontem do do lance da dos anagramas né tava lendo alguma coisa dele ele tinha 140 cadernos dedicados só anagramas cara 140 cadernos e ter acesso esse é muito bom poxa caralho 140 cadernos não é não é que está eu puta tá tá aberto na outra janela aqui com um monte de aba eu vou voltar depois onde que tá exatamente mas se jogar quer ver 140 notebooks anagramas só se vamos ver se aparece vamos ver se aparece aqui faz porque não e eu vi isso porque saiu uma publicação no cair lá do 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 uma do primeiro dos 140 cadernos lá né então é só eu jogar aqui depois eu acho o que que foi porque eu realmente não sei o qual que é agora estou com curiosidade de saber os cadernos anagramas e o que é que ele estaria a tentar bem podia estar a divertir podia não é podia ser o caso de ele simplesmente estar a achar engraçado fazer mas eu estou a imaginar que ele se calhar estava a tentar outra coisa mais é isso que eu não sei também que eu estou assim está no campo porque eu já vou-me embora com essa isso é o suficiente para me ir embora com isso bora pois é mas isso é muito bom eu acho que você está trazendo eu também quero descobrir o que que é por que dessa noia por onde que ele estava indo o que que ele via nos anagramas exato não é se calhar os anagramas vou arriscar vamos agora vou me permitir aqui fazer um pequeno do Lira se calhar precisamente a questão da arbitrariedade do signo tipo a tentar levá-la ao limite os anagramas são uma boa demonstração disso porque tu alteras tu tens as mesmas os mesmos elementos nos anagramas tu tens exatamente os mesmos elementos e o anagrama o anagrama é tanto quanto eu posso agora dizer é uma coisa da escrita right só só funciona na escrita não é como é que seria um anagrama fonético é eu acho que ele também pode acontecer na fala mas acho que ele tem mais potência né como é que seria mais visualidade um exemplo do anagrama que tu tens aí presente aquele rotas né o arepo né sator rotas como é que é aquele quadrado lá agora fui-te baralhar eu não te queria baralhar mas olha por um lado também sou eu a querer ajudar eu podia mas agora o meu sobrinho que está a entrar assim no o mundo dele foi interrompido pela falta de bateria do tablet então pronto ele não vê outras no mundo é ainda por enquanto então não está a carregá-lo e depois assim está protegido não pode ser pisado pronto já potei carregado desculpa aí mas pronto foi de boa pronto então anagramas a gente volta aí ao anagrama ao anagrama pegaste uma palavra qualquer não é vamos dizer carro depois a gente pega com as letras dela e a gente começa a fazer outras palavras possíveis que neste caso podia ser ora 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 aí peraí deixa eu ver se eu acho que botei ou não ora 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 orart orart tem as mesmas letras isto é um anagrama não é? ok sendo que há anagramas são outras palavras não é o caso carro mas tu tens palavras em que tu tens anagrama e a gente podia fazer um anagrama de anagrama assim olha aqui anagrama ok isso a gente conhece a palavra anagrama mas a gente podia também imaginar a palavra assim uma garota que se chama anagrama muito bom anagrama em portugal grama o verbo gramar pelo menos na minha geração tinha tinha a ver com gramar queria a pessoa ter que passar por por exemplo uma aula ruim a gente dizia ei gramei uma aula tive que gramar ali com o professor quando o professor por exemplo fica seria então por exemplo olha aí neste caso a Ana é muito chata grama a Ana mas pronto isto tudo para dizer que se calhar era algo assim que o professor estava a explorar há coisas assim na história do conhecimento não acho que seja este o caso mas tu sabes que há coisas na história do conhecimento que hoje tu tomas como muito óbvio porque é ok é muito óbvio hoje mas houve um momento na história que não era nada óbvio até alguém ter apontado o dedo na direção simplesmente não aparecia mas depois desse apontar o dedo todo mundo agora já vê então a ideia do que eu estou a pensar por exemplo é o Freud e o inconsciente não é? tipo parece assim uma coisa muito doida a gente diz o quê? o pessoal não entendia que havia o inconsciente mas pelos vistos do lado cá não não é? é assim como se o assunto não existisse ou não existisse declaradamente não é? então talvez essa questão do que a gente esteja a tomar hoje como tão arbitrário dos signos sejamos nós a achar que é tão óbvio assim no caso do no tempo do social não seria eu acho que não mesmo porque toda a fortuna né anterior assim né de movimento ia até um pouco contra né dessa questão assim né de tipo a própria questão né etimológica o grande peso né do do gramatismo histórico né que tudo a galera fazia a questão filológica mesmo né eu acho que esse eram os pesos ali né agora da filologia e o Vitor que é feito dele? desculpa mas eu ando para perguntar não sei cara acho que ele está trampando aí ele manda uns memes vira e mexe assim direto assim ah mas está está vivo está vivo está vivo está vivo está vivo mas não parei para trocar ideia com calma faz um tempinho viu pronto sem falar com ele manda-lhe saudade porque agora volto a nossa conversa porque ele nos botou no horizonte o Vilamovitz não é o Vilamovitz e a gente viu que de fato a coisa ali naquele momento histórico é que as coisas estão essas áreas estão a ganhar forma a filologia nós agora com a linguista com o Sassur e outras que mais não é? sim legal então o que tu estás a dizer faz todo sentido para mim realmente não era tão óbvio assim não e uma coisa que eu estou pensando eu vou mesmo dar uma olhada agora no feriado para descobrir o que diabos o Sassur estava a fazer com os anagramas porque a única coisa a única coisa que eu consigo imaginar de algum certo peso porque como é que foi para mim dando uma lida lá no curso já sabendo o que tinha sido essas questões e tudo mas depois você mandou em seguida o trecho e eu estava dando uma lida quando eu disse que eu estava vendo lá o Túlio de Mauro e tudo que o Sassur tinha um prazer histórico aquele prazer histórico da coisa era o que eu gostava ô droga tem que fazer esse grunia parar de fazer esse negócio e aí o que o que que uma coisa curiosa que eu fico a pensar e eu queria muito ver isso daí tomara que a galera já tenha disponibilizado traduzido sei lá feito alguma alguma coisa em cima desses cadernos aí dos anagramas porque a gente tem uma coisa que aí é um pezinho na mística até não sei se já ouviu falar de gemátria não 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 é assim eu queria dizer ah sabes estou agora a notar em mim essa resposta padrão tem ideia não tem ideia gemátria não sei que é é gemátria é uma é gemma g-e-e-m-a deixa eu mandar o link da wikipedia aqui gemátria eu posso procurar não não mas é só clicar já estava aqui é uma correspondência numérica cada letra né a gemátria ela é do do hebraico mas o grego também tem um acho que chama ipso péssia péssia deixa eu ver como é que é o nome desse negócio isopsefia que é o do do grego vou mandar um link aqui para você olha partilhei na boa e aí vai para resumir assim né de modo muito muito simples o o hebraico ele tem uma estrutura linguística curiosa porque o alfabeto ele tem três letras mães sete letras duplas e doze é isso né que são vinte e dois isto é o chat GPT o que espera lá isto só sabe disto obviamente quem anda por dentro destas coisas sabe isto também mas isto é o chat GPT olha aí a descrição gemátria tu sabes não é mas estou só a ler para mim estou a descobrir é a prática de designar um valor numérico a um nome palavra ou frase ao lê-la como um número isto é o que a chat GPT faz ela converte todas as palavras em números e depois ou sometimes usem é isso é mesmo aquilo tudo ela só está a fazer cálculos tanto que eles chamam um papagaio estocástico mas ela tem uma um treino uma categoria uma categorização diferente e isso é feito do lado fora isso é o treino e olha aqui aqui estás a ver é atribuído um valor um valor não mas não é um valor é um valor numérico da letras e analfabetos se envolvem tem valor já determinado numérico ou valor não é valor só o chat GPT vai dar uma valoração ali tipo ah esse construto é isso e tal mas olha só quer dizer pelo menos a ideia é a mesma transformar texto em número e depois eu estou a imaginar que a matria vai funcionar o cara não quer só fazer isto só para ter oh agora está numa cifra será? não deve ser para poder fazer uma coisa maior eu diria se calhar para ter um sentido maior que antes não estava aparente é vou trazer um exemplo eu acho que o paralelismo não chega tanto é mas pelo não mas eu consegui ver a similaridade que você estava evocando ali na na tem uma palavra lá está ligado que o hebraico ele não tem vogal o o alfabeto dele não existe nenhuma vogal assim ele é feito com diacríticos os pontos essas paradas que vão vão colocar o que que cada cada palavra faz você manja disso daí? não a essência do do alfabeto ele não é composto por nenhuma vogal e aí é a maneira como você vai colocar o do hebraico o do hebraico e aí como você vai colocar os pontinhos ali em cima igual o árabe o árabe também não tem o alfabeto semítico que tem essa natureza e aí você tem a estrutura da formação de palavras ela essencialmente são três letras que vão são três letras que formam a palavra e aí junta tem todas as composições lá e tal o hebraico ele é digamos que ele ele é um pouco mais pobre né assim se você for pensar até a própria construção das palavras e tal é sabia que uma questão de temporalidade nos verbos do do hebraico ele não não tem o que é no português todos o todos os nossos verbos eles estão imbricadamente com a questão da temporalidade que engraçado isso é mesmo assim não é isso é é um fato do hebraico e ainda há gente a falar hebraico não é então a gente pode conversar com elas eu digo que se tivesse aqui um falante nativo do hebraico soubesse bem português podia estar aqui conosco a conversar não é eu agora gostava de perguntar como é que eles o tempo muda para eles a questão é que é que a estrutura dos verbos diferente do que a gente coloca essa coisa de presente passado e futuro nos verbos do hebraico ele tem uma questão mais de perfeito e imperfeito sabe ele é voltado a uma ação ele tem uma coisa de que a ação foi completa ou não foi ou não foi realizada isso é é o nosso é o nosso perfeito perfeito isso e aí a gente consegue saber para derivar para quando vai traduzir eu fiz perfeito fizeste fiz perfeito não tu ficaste mesmo todo convencido do que eu estou a dizer fiz sim fiz e fizeste estou fazendo não é fizeste fazendo farei fazendo não fazendo estou no processo fazendo farei já é outra coisa farei é tipo dá um pedacito vou fazer é isso farei boa mas será que eles não entendem o tempo assim também? mas gramaticalmente eles também isso que eu estou falando é na questão da linguagem funciona com essa peculiaridade para você derivar o tempo uma ação no presente todas as coisas ele está com essa estrutura e vai ser e aí tem um lance de que eles conjugam o verbo numa estrutura de prefixo ou sufixo que aí você consegue saber o agente mano é uma loucura velho eu nem manjo direito assim de hebraico a ponto de dar uma explicação decente e isso eu consigo só dar uma apontada por alto pode até estar equivocado alguma coisa que eu estou falando aqui tenha isso em conta só temos nós e o pessoal da gravação mas quem é que vai ouvir? não mas até para você assim né para você saber o que eu estou falando pode ter uma peculiaridade também né e tal e e aí para você ver né eu fiquei sabendo disso eu estou a ver dois planos semióticos tão bem dois planos semióticos não não mas eu posso eu posso-vos mostrar uma somos nós os dois a conversar aqui mas eu quero que comecei a perceber assim da perspectiva do meu sobrinho isto não está a coisa nem metade do sentido faz porque ele não te está ouvindo porque ele se está ouvindo você ele só me ouve a mim e o tempo que eu estiver a te escutar eu silêncio e de repente eu digo umas coisas quaisquer sem contexto tu imagina o plano semiótico dele tipo o tio fala o tio fica a falar bobagem não ele já deve ter uma espécie de mudo acontecendo um mute né de que você está falando umas coisas que para ele é completa é só som é só som mesmo assim significado sim alhures temos que lhe perguntar ele está aqui temos que lhe perguntar é depende do grau de curiosidade né familiaridade e tal porque eu lembro de quando era moleque eu ouvia adultos conversando de outras coisas que não me interessavam era totalmente longe abstrato para mim era só ruído mas se eu não gostava se pudesses voltar eu sei que não dá isto é uma literatura mas imagina que tu agora estavas lá estás lá tu pela primeira vez mas pela enquanto para ti é a primeira vez estás tu também lá mas tu agora e tu agora vais tentar mostrar a ti o que tu podes para ganhar uns anos à frente de coisas mais interessantes e meu tu és super esperto olha para isto que isto é tão mais legal do que essa porqueria desse jogo no tablet isto é tão mais legal porque eu tenho 50 anos e eu ainda estou a tripar eu acho que tem cada coisa num tempo num tempo adequado o que é que tu farias tu agora como é que tu ajudarias o teu garoto que está ali como é que tu fazias ele despertar mais cedo porque ele se despertar ele tem toda a inteligência não faria não faria não faria por nada não eu tentava é sério de boa de boa até acho muito respeitoso ei que lindo é bem é bem a estrutura porque não carece de uma bagagem de umas outras coisas e eu acho que só dá pra ó esses dias eu estava comentando com um brother num grupo de platonismo que tem aí o outro está parado eu tenho que ir pra um grupo onde esteja funcionado mas não é nisso você não ia gostar desse assim né só pra comentar é um não é um não é a galera não faz leitura assim nem nada foi um brother que me colocou lá ele falou velho às vezes tem uma galera que fala umas paradas massa e tal e por ter um outro camarada que eu já conheço de longa data lá então eu eu colo lá porque a galera vive perguntando coisa pra ele ele sempre comenta muita coisa e ele é um mano que manja muito assim né da questão e aí eu leio os comentários dele mas a natureza do grupo em si não é das melhores é uma galera muito muito amalucada assim né e tal mas só um comentário assim né pra exemplificar porque eu não faria isso o camarada ele está naquela fase de prestar vestibular né fazer ENEM e vai entrar na faculdade e aí ele estava perguntando pra esse brother que eu acabei de comentar que ele é formado em direito também ele perguntando se tem alguma maneira algum esquema de você curso de direito aqui são cinco anos né de você fazer em menos tempo e aí eu fui lá e perguntei eu falei velho cheguei tirando uma onda eu falei nossa a juventude hoje em dia está realmente toda trabalhada na ansiedade mesmo né o cara quer terminar a faculdade mais cedo mais cedo eu falei por que que você eu falei eu vi uma chave desculpa calhou estou bem eu vi uma chave eu até mandei para o meu primo é um cara que vou investir todo como nos jogos vou botar todos os meus créditos no início do jogo da vida para ter pernas maiores assim uma coisa pernas maiores ele arranja assim duas coisas e ele começa a fazer as coisas começa a comer mais cedo a ficar a aprender mais cedo e ele dizer assim porque assim vou poder trabalhar mais cedo é pronto está aí ó é exatamente esse tipo de coisa o cara quer terminar a faculdade antes porque isso vai permitir para ele conseguir prestar um concurso alguma coisa para ganhar mais dinheiro eu falei meu irmão você vai passar décadas da sua vida trabalhando o esforço que talvez você tenha eu nem sei dessa possibilidade o esforço que talvez você tenha para passar aí os cinco anos de faculdade você conseguir fazer em quatro ou três é um esforço que eu acho que não vale não vale a pena e a juventude passa muito breve e a época da faculdade é uma das melhores épocas da vida onde você pode já vai ser um esforço tremendo se você for fazer uma faculdade boa assim de renome né e tal de qualidade isso já isso já vai te dar muito trabalho especialmente se você trabalhar fora da época que você faz faculdade você não vai poder viver muita coisa da vida universitária só por ter que estar trabalhando e aí você fazer isso e tudo para você ganhar mais assim eu acho que é um pragmatismo da vida que é muito nocivo e aproveita velho esse tempo ali para você poder viver algumas coisas que você nunca mais vai viver vai passar essa época se você não aproveitar bem a faculdade não tem outra opção por mais que você faça a faculdade de novo num outro momento que sua vida te permita você não vai ter mais a mesma idade você não vai estar com os hormônios você não vai estar com os hormônios do jeito que está e tal não sei o que aí por esse mesmo motivo que eu não pegaria se eu topasse o Gustavo Moleque para despertar mais cedo porque não por outro lado eu estou a falar ao meu sobrinho que estou-lhe a pôr headphones para ele poder ouvir o que tu estás a dizer ah legal e ele está com dificuldade de pôr os headphones não é a primeira vez que eu vejo a ter dificuldades técnicas com coisas que eu acho muito básicas dá para ouvir? é curioso né pronto então peraí normalmente a molecadinha é mas os garotos hoje em dia são muito diferentes do que a gente foi são mesmo eles não é que eles sejam diferentes tenham menos capacidade mas eles eles têm menos acesso a tecnologia não sei para ouvir o que é ajudar para assistir não sei é isso eu estou a tentar ajudar o teu poder ouvir agora é que está é isso entra no buraco não dá para ouvir direitos? pronto pronto olha oh 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 Gustavo eu vou botar aqui desculpa eu deixei o meu sobrinho também com o microfone aberto se ele quiser dizer alguma coisa pronto pronto boa eu vi que você entrou pelo celular aí também aí está ele é ele isso ele é o celular pronto estás a ver ele é o celular estás a ver pronto estás aí pronto podes continuar mas tu ias dizer que não ias interferir então porque há umas eu não ia interferir porque eu acho que certos acessos assim né certas coisas eles podem ser bem aproveitados quando a gente já passou por outras coisas não é e aí sei lá velho verdade isso só dá razão é e eu acho que tem uma beleza no ócio da questão da criança né criança tem uma brincadeira né que todo mundo faz aqui não sei se por aí também tem aqui criança não trabalha criança dá trabalho né eu acho que é tipo uma parada de deixar deixar a a molecada num nível de quando eu vejo criança mas olha só pensa assim eu estou a pensar tu que és tão da música olha o paralelo com a música imagina que a tua melhor brincadeira é fazeres bem aquilo que tu fazes melhor é a tua melhor brincadeira tipo tocar violão tu ficas a um nível porque estás sempre a brincar com o violão ficas a um nível que depois tu pronto estás a ver ao longo da vida tens ainda mais para brincares eu iria por aí é tu descobrires logo cedo a brincadeira boa a melhor de todas mas uma coisa eu entendo isso mesmo claro que se tivesse uma maneira claro que se tivesse uma maneira de eu saber ali né tipo estou voltando para o meu eu imagina tu é então se eu volto sabendo que tipo a grande inclinação de vida né minha é X e aí eu volto para lá moleque eu vou inclinar para esse tipo de coisa poderia ser uma possibilidade mas essa grande inclinação que eu tenho de X que apareceu numa outra época talvez apareceu porque eu não vivi ela antes né tem eu acho que é um campo muito delicado mas eu entendi a lógica que você propôs sim né de você assim não não já vá por aqui já o meu sobrinho está ouvido ele pode ficar o resto o resto não ele pode ficar agora anos preso no tablet preso no tablet porque pronto o tablet está lá ou descobre a melhor brincadeira quando os outros ainda estão a dormir e depois ele adulto fica logo o mestre da brincadeira exemplo eu olha o tempo que eu demorei para poder ser mestre em filosofia há pessoas que são mestres em filosofia aos 23 menos quer dizer se calhar 23 são 18 9 20 21 os 4 anos da praxe 22 23 isso 23 anos já são mestres em filosofia aos 23 o cara faz mais 4 aos 27 já é doutor já totalmente para para ouvir aquele cara falar o cara vai falar temos aqui connosco o professor doutor e aos 27 anos é olha o Nietzsche aos 24 já era professor é e se tivesse sido professor olha o senhor o senhor o senhor será que morria será que morria mais saudável né não morria sim mas eu digo a brincadeira porque se claro tiveres a gostar de brincar não é o Nietzsche talvez não seja um bom exemplo mas imagina que ele tinha de fato conseguido se ele tinha um youtube na altura imagina que ele de fato estava ali no youtube a gerar uma uma discussão toda aquela discussão que ele depois veio a gerar e ele no centro da discussão ele no centro da discussão ele a poder jogar as peças e poder também tirar partido das peças que estivesse a jogar então seria por aí eu acho eu acho que o Nietzsche por talvez ter sido eu acho que tem uma equação muito importante ali eu não sou eu não sou grande conhecedor da obra dele não mas eu sei que o Nietzsche já falava em vida de que a obra dele é para a posteridade mesmo que ninguém entendia porra nenhuma isso era porque o homem não tinha sucesso editorial vá lá eu também sei exato se ele tivesse tido sucesso e se tivesse sucesso e a questão da persona acontecendo lá a vaidade as coisas talvez não chegaria a produzir tudo que produziu verdade mas ele não pôde brincar com todo o barro que ele criou eu fico assim brincou 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 não brincou ele não andou a brincar ele não teve a jogar por exemplo com um um doãs ou um ou um 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 mas eu acho que a brincadeira dele era esse era ele os amigos imaginários mesmo ele os fantasmos da filosofia e tal né tipo tem volta à música se calhar tu estás na filosofia tu ficas todo baralhado mas eu sinto que na filosofia seria como na música também bem feita bem feita bem feita eu acho ou semiologia talvez pelo menos a semiologia posso dizer porque é mais uma técnica não é? então a semiologia posso dizer então tipo a música semiologia que a gente fica aí na semiática então porque se tu cedo descobres o que mais o que tu ganhas é esse tempo para treinar o olho para ou no caso treinar a mão para no caso do violão ou aquela toda a sensibilidade que tu agora vais desenvolver porque além da mecânica não é? da física tu estás a desenvolver também uma sensibilidade interior para o que tu estás a fazer então assim tinhas mais tempo para amadurecer tudo isso e eu acho engraçado que os sistemas de significação estão tão acessíveis a mim a ti como ao meu sobrinho por ordem de idade a mim a ti e ao meu sobrinho é tem coisas que a gente precisa de mais tempo tem coisas que quanto antes né a gente chegar na na linearidade temporal a gente pode amadurecer mais tem coisas que é melhor a gente chegar mais maduro sabe eu sou um pouco dessa opinião de que certos conhecimentos certas coisas o exemplo o exemplo clássico o exemplo clássico que tem aí que todo mundo fala né de quem é mestre aos 23 né o cara vai estar entregando o doutorado dele aos vamos colocar aí 27 qual que é o tempo não só do conhecimento acadêmico ali né dessas coisas mas a a envergadura espiritual assim não é espiritual da espiritualidade né mas o a força do espírito mesmo assim né de grandes ideias eu vejo alguém antes dos 30 ali eu falo mas isso é tu dizeres que o cara só pode começar a brincar com uma coisa eu entendo o que és dizer e reconheço por exemplo estou pensando num exemplo grosseiro sexo o exemplo do sexo é bom não faz sentido quando a pessoa não tem ainda sequer não tem sequer manifestação isso não faz sentido mas isso é porque ela nem tem ainda como pronto não tem não tem como e não vale a pena ter mas no caso da língua e eu estou aqui muito na questão mesmo da semiótica no caso da língua tu já nasceste com essa habilidade já nasceste tanto que tu sem ninguém te ensinar é como mamar é o exemplo como mamar tipo ninguém ainda teve nem te deram o nome e tu já estás dá aí para eu chupar dá aí para eu chupar porque eu preciso sobreviver esse é tipo o algoritmo que entra logo em ação tem de ser não é? mas rapidamente também entra esse saber significado isto é diferente disto diferente disto diferente disto essa capacidade que a gente tem inata de distinguir elementos eu acho que a semiótica ela tem uma questão de desvelar é uma olhada no mundo retirando um monte de véus assim e eu acho interessante a gente chegar nela depois de ter atravessado um monte de véu porque a graça é retirar o véu você tem muita coisa imagina-te o garoto já a fazer-se isso eu estou a entender por um lado sim tens razão você não vai ter nem véu você não vai nem conseguir melhor se o cara não tem véu parece sempre aquela pessoa que viu de fora e ninguém pode lhe importar que o cara está a tentar ter outra intenção porque o cara só fala aquela língua o cara vê o mundo assim vê o mundo de uma maneira muito melhor porque muitas vezes chega quem me dera a mim eu fico a pensar se eu tivesse podido com a idade do meu sobrinho ter contato com estas coisas que eu cheguei a ter como isso me ia entusiasmar porque eu me lembro na altura da curiosidade assim das coisas curiosas que aconteciam a gente vê isso na língua os garotos fazem assim aquelas observações sobre a língua que a gente depois se ri mas se a gente for pensar direitinho eles até têm razão o meu sobrinho disse assim no outro dia tens o pequeno almoço em Portugal tem o almoço e tem o pequeno almoço que é o café da manhã certo? da manhã pronto eu depois faço a tradução também para ir para o Brasil então ele disse se tem o café da manhã o pequeno almoço que é antes do almoço nós estávamos a fazer a refeição a meio da tarde esse era o pequeno jantar pequeno jantar é perfeito eu disse a lógica está lá ele está muito mais livre a julgar os elementos ele não está preso não pode dizer é assim que tens de falar ele está a ver a língua se manifestar naquilo que a língua já tem em si é esse campo todo esse campo de possibilidades de significado mas você percebeu que quem acha bonito a beleza da coisa é mais a pessoa que já está no outro campo semântico a criança a criança vai falar uma parada dessa ele está falando totalmente natural não, mas ele está aí podes lhe perguntar ele está a ouvir sim mas a questão ele estava desintencional ele pensou se não é pequeno o almoço é pequeno jantar então melhor ainda eu quero é naturalidade música eu não quero um músico todo travado um cara que antes de pensar antes de tocar a melodia está a pensar nela não consegue fica uma música toda dura depende ah depende vai depender a minha beatbox está bem a beatbox faz o que a beatbox faz não, mas pega pega sei lá velho é tom jumbinho os caras aqui só porque olha bota para o meu sobrinho ele agora vai ouvir bota a melhor bota aí a mais conhecida de todas é a menina será a garota do Ipanema não sei o que ah mas é muito sem graça deixa eu colocar alguma outra não ok eu não quero o curador és tu ele agora vai botar uma música para nós esta é música boa mesmo para aí vais partilhar através aqui do Jitsi portanto ele vai ouvir também com o som eu estou eu vou pegar o link aqui olha aí olha olha como isto está cheio de significados este já está claramente a se tornar o melhor grupo temos pela primeira vez uma pessoa com oito anos podemos já nos orgulhar em 2024 tivemos o mais novo participante do grupo semiático e que está a fazer sentido o que a gente está a dizer não estás não estás a entender ele está a dizer que sim com o olhos de quem está de fato a compreender podes ligar a câmera que ele te vê liga aí não estás a usar isto eu tenho que lhe ajudar mas o teu tablet não tem ah o teu tablet até tem isto tem 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 uma câmera tem pronto agora usa porque ele agora está a carregar deixa-o carregar e depois mais tarde queres usar pronto agora estás a ver e eu vou te mostrar aqui como tu já estás a aparecer podes usar do jeito que quiseres Beto olha estás a ver ou o que estás a dizer ali o Lucas estou salve Lucas olha se tu puderes abrir aí a tua também deixa-me botar por mais claro porque o meu celular é daqueles que tem aquela LED deixa eu colocar abrir o OBS porque a câmera a câmera fica primeiro estranha e depois ela fica boa quando regula lá naquela configuração olha o Lucas já está a ter o seu primeiro live stream ele nem previra mas este é o live stream não é bem live stream ok mas pronto ele já começa a ter a sua presença não é no canal do tio já aparece o Lucas que é o mais novo participante do do que significando significando semioticamente hum e agora nós vamos para quem tiver ouvido esqueceu a gente agora vai ouvir Tom Jobim aparentemente mas estamos à espera que o vai dar vai dar problema com o direito autoral não tem mal eu muto eu muto azar eu pauso peraí eu posso pausar acho que consigo pausar deixa eu deixa eu acender a luz então para o esforço que é uma lei da própria natureza e aí a questão de seguir naturalmente por causa da leveza mesmo porque as coisas não são dadas e essas coisas era nesse e tu estás num mundo de multiplicidade só só uma pessoa ingênua é que imaginava que existia uma narrativa só o facto é que tu estás mergulhado em inúmeras incontáveis narrativas e tu podes estar a simplificá-las usando uma referência qualquer tua que tu absorves as outras para fazer sentido para ti diminuir as outras narrativas mas isso é também já te distanciar daquilo que os outros estão a partilhar as outras narrativas então o facto de teres esta visão esta abertura te permite de novo conectares eu posso estar a falar com uma pessoa pró figura erionda peraí eu pausei não teve mal isso é bom é tipo edição em tempo real mas então a coisa mais simples seria de novo devolver-te esta capacidade de conectar porque como não ficas presa nenhuma só tu podes a qualquer momento navegar naquela que te mostram alguém te diz olha por esta e esta e esta e esta razão dão-te assim um raciocínio do tipo este fez isto àquele por aquela razão e tu faz sentido essa pessoa é horrível sim naquela história sim e agora tu estás a ver a história que aquela pessoa tem mesmo mesmo para um conectar ver a história dois a poder ajudar se for o caso se for o caso agora estás muito mais munido de agora tens a capacidade de instrumental de olha eu sei a história que a pessoa compreende o afeto que ela está mas não é a semiótica que vai trazer essas coisas também pode ser um campo mas eu acho que essencialmente são outras potências de navegação tu estás a pensar como eu estou a dizer como eu vejo a semiótica o que ela te dá isto é tipo um efeito isto é um efeito secundário talvez um efeito secundário de facto ganhares a capacidade de nunca ficares preso a uma só esfera de significação significa que tu tens maior abertura a outras esferas de significação ao ponto idealmente idealmente todas te apareceriam iguais iguais mesmo mas essa não faz sentido nenhum certo mas eu consigo eu consigo perceber o sentido que tem o não ter sentido que isso já é um sentido isso já é querer se governar de algum jeito eu consigo eu tenho essa abertura de ver é mas é é uma postura filosófica é uma postura filosófica e isso usando talvez um léxico semiótico mas isso no mundo é um instrumento ela é só instrumento como eu estou a ver é assim ok eu quero descobrir o que é filosofia fazer filosofia ou o que for mas a semiótica é como a técnica de digitação é como um melhor talvez é um um instrumento mesmo um instrumento intelectual é eu poder olhar para para a própria estrutura do significado todo o significado que for todo todo o significado que for não importa qual vai estar a parar assim mas como os signos ali e os significados e todas essas coisas elas vão demandar votam votam o livro a gente vai para o livro o livro já está a dizer eu acho que o purse realmente topou ali numa coisa qualquer vale a pena a gente é uma divisão lógica da coisa e aí fazer os sentidos né seja o campo social seja o campo afetivo seja o campo filosófico seja o campo político que todo vai acontecer da semiótica então a semiótica ela só vai ser um intermediário ali de que vai vai demandar essa carga da pessoa se ela não tem nenhuma bagagem desse tipo de jogo possível de se fazer dessas interpolações e todas essas paradas não adianta de nada é por isso que eu estava dando o comentário né de que tipo legal pode ser um exercício muito curioso né de você pegar uma galera nova dá toda a carga semiótica para ele e quando ele estiver versando nas outras coisas ele tem um joguete diferente para ir mas no fundo era mas quer dizer desculpe eu interrompi é verdade estou te interrompendo o que Lucas hã? tens que falar mais alto junto ao microfone ok eu estava a ver aqui uma coisa que poderia servir para outras coisas tipo pôr na cara porque eu nasceu e outras coisas que coisas ele vai tentar mudar a câmera ok que coisas é que tu estás a ver ali uns casacos ao fundo sim e o que é que tu queres dizer um chapéu sim e aí esse chapéu pode ser outras coisas pega o chapéu pronto tens que levantar salta salta ou isto fizeste isso também dá olha viste conseguiste pronto já tenho o chapéu na mão então agora explica diz-nos logo que tu estás a ver no chapéu pode servir para botar na cara como assim para tapar a cara pronto pode ser olha sim pode ser para filtrar uma coisa verdade pronto boa mas estás a ver o objeto permite várias significações o mesmo objeto além daquela que a gente já imagina tem outras que o Lucas esteve aqui a explorar então é uma maneira que ele também já consegue ver então no caso da semiótica como eu estou a ver seria assim o facto de ele conseguir logo no caso do Lucas usando o Lucas como referência tanto de ti como de mim o facto da gente sim a gente entende a história mas por outro lado a gente sabe que a história está a ser constituída por um lado de um significante por outro lado de um significado isso já nos permite destrinçar melhor o que se está a passar sem que a gente fique preso ao que o significado está a querer dizer exemplo tu seres manipulado pela propaganda é uma realidade pode acontecer e quando é e quando vês alguém a ficar sob o efeito é surreal é literalmente surreal o cara fica como pode mas é assim o cara está tão preso tão preso assim àquela à história que está a ser contada que nem vê que ela é isso apenas eu acho que a questão da propaganda é um bom exemplo que você traz para corroborar talvez até esse lance que eu estava comentando por que uma pessoa é fisgada pela propaganda é porque ela compreende é porque não compreende o campo persuasivo semiótico ou porque essa pessoa está numa circunstância de vida onde essas coisas vão acontecer por exemplo uma pessoa sem percepção nenhuma semiótica da persuasão da propaganda mas super em paz com seus próprios afetos com focos ali com saúdes distintas ela não é persuadida pela propaganda porque ela tem digamos um um outro navegar ela foi composta na acontecer tudo isso é fortuito os exemplos são bons mas são sempre acasos são acasos possíveis existe essa possibilidade mas no geral não é isso que acontece vai acontecer as pessoas serem tomadas pelos sentidos e os sentidos passarem a ser o que as está a governar e da mesma maneira como eu estou a ver seria só assim possibilidade entretém a possibilidade de de uma maneira muito natural portanto isto não é tipo temos que fazer um curso vamos ter que estudar durante anos não é relaxa e deixa a tua capacidade natural se manifestar mas essa essa capacidade natural é por isso que eu acho que a questão é essa a propaganda né ela vai ser um meio né de fisgar essas coisas e tal não pela coisa ela mesma mas por ser o intermediário de pegar uma outra condição a pessoa incompleta sei lá no campo da profissão né todo mundo está trabalhando em coisas que não fazem sentidos né a pessoa não se sente sei lá realizada nessas paradas ela normalmente está em relações né tipo tem toda uma carga de mil outras coisas acontecendo e nessa nessa brecha as pessoas conseguem né incutir certas coisas que eu acho que não é pela compreensão desse tipo de coisa é pela realidade naturalizada eu tenho um contra-exemplo eu tenho um contra-exemplo e eu interrompo assim mais por entusiasmo mesmo eu tenho um contra-exemplo bota o texto do bota o texto do purse ah o livro lá né isso você mandou ele o do purse mandei não tem não só o o do semiótico de basics faço já isso já te faço isso com com facilidade semifimente semióticamente semiótico ok só o tempo dele migrar para aí tranquilo tudo bem já tem aqui agora já vai direitinho que coisa já já foi vou ver vou ver já está já está já está já está já está a maniço do ar é muito fácil não se torna a mobilidade é muito mais fácil é só é só tens que colar juntar o microfone o microfone é ruimzinho é isso tens que botá-lo junto à boca então mas essa a pessoa pode se enganar muito facilmente a partir de tipo imagina vamos exemplificar com um jogo a pessoa está tipo focada muito focada e acha que é uma coisa que custa tipo alguns euros pois quando ela usa essa coisa não serve para nada e a pessoa é manipulada e ela não serve ela não sabe e quando descobre ela sabe que é inútil não serve e atrapalha eu consegui ouvir muito pouco mas sim acompanhei ele deu um exemplo imagina uma pessoa que está a jogar um jogo imagina um garoto a jogar um jogo e no jogo dizem se você comprar blá 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 você vai ter x ok o cara vai ganhar uma capacidade qualquer no jogo depois o cara compra e depois descobre que aquilo não valia nada o cara foi manipulado depois que ele nos contou e então essa pessoa pode tipo ela perde o seu dinheiro e perde a confiança estás a ver ela então perde o dinheiro e com isso perde a confiança também é tipo ela não vai comprar mais nada por isso ela vai ficar mais triste já gastou dinheiro e uma coisa inútil e ainda por cima uma coisa que não ia ajudar nem nada nem no jogo se fosse iniciante a pessoa ia a coisa ia ser muito boa mas como não é iniciante não ajudou em nada foi inútil aquilo era imagina a pessoa compra um pacote iniciante ela ainda não consegue ler mas já é muito boa não sei não sei como explicar ela tipo compra o pacote iniciante e quando abre é iniciante é para iniciante estás a ver deu para acompanhar deu e estava lá ilustrado que era para iniciante ainda mas bota aí nessa primeira estrela que assim ou procura uma imagem que o Lucas bota a primeira estrela que é porque assim a gente pega de lá essa ou essa? não a grandona não bota naquela em que tem o purse e que está a explicar o signo segundo o purse essa então olha será que o Lucas vai conseguir perceber tu estás a conseguir ver a tela? estás então estás a ver aí eu como não estou a contar tu podes usar o teu mouse usa aí a palavra purse essa grandona que está aí purse não é? aqui a gente vai ver existe uma coisa uma coisa que está escrito P-E-R-C-E purse isto lê-se assim em inglês purse esta coisa é o representante ela representa a coisa ok? então tens esta esta palavra agora vai ali para o purse vês ali o purse assim em pé vês ali o homem em pé estás a ver aí o homem em pé onde o Gustavo está a apontar olha aqui na minha tela olha aqui na minha tela na minha tela está grande ok? estás a ver aqui então tem aqui o purse que é o representante tens aqui o objeto ele está agora a botar ele está agora a botar meia espera ele tem aqui o representante e representa o quê? representa o objeto que neste caso é o cara o purse e depois tem o interpretante que é como isto vai ser visto pela mente ok? eu estou tentando eu boto na minha tela eu partilho eu vou tentar resiste o esparadrapo porque fica mais fácil para ti também eu já eu estou tentando achar alguma coisa que eu possa desenhar aqui pronto acho que eu não sei eu vou partilhar a minha tela eu partilho a minha tela espero que o esparadrapo não dure não vai dar bom vai dar bom vai dar bom vai dar bom eu vou partilhar só mesmo uma eu não devia fazer isto agora eu não sei bem vou 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 só um momento só um momento só que está quase pronto cheio está partilhado? está ok então eu aqui estou a ver se sou o gostão vou já para aí em grande pronto então está a ver tem aqui o purse vamos ver aqui o purse este é o representante para o Lucas para nós não é? o nome que está escrito aí purse vai representar o quê? vai representar o objeto o objeto é quem? é o cara chamado que a gente chama purse então purse está a ser ligado a este cara numa relação que uma outra coisa está fazendo dos dois está estabelecendo a relação este é o interpretante então estas três o signo tem estas três partes todos os signos que vocês baterem o olho todos vão na visão do purse ter estas três partes ok então sabe que aqui o exemplo o exemplo para o Lucas este não será muito tão bom como para nós mas vai ser bom também tem aqui um cachimbo olha aqui olha aqui olha para o tio eu estou aqui isto está a ver está aqui um cachimbo isto é o cachimbo mesmo está aqui mas depois tens ali um desenho olha lá na tela tem lá um desenho do cachimbo tem um desenho do cachimbo e depois aqui diz assim em francês diz assim isto é um signo depois se repararmos tem o objeto imediato é esta coisa aqui na minha mão não é? depois tem o objeto imediato depois bem deixa eu ver vou saltar disto ok um objeto dinâmico isto é uma distinção que não tem realmente importância mas pronto uma coisa é a coisa outra é o signo que é ali o desenho dela na tela esta coisa aqui isto é um signo ok então agora a gente vai vai aqui ver que isto é a mão a apontar porque tu quando tens um signo qualquer eu digo assim onde fica o banheiro e eu e tu tu queres o banheiro tu não queres ficar a olhar para a coisa que está apontada isso não tu imediatamente não é? tu ficas a procurar o objeto que tu queres onde está a bola mas eu estou a usar a linguagem para dizer bola bola é o representante da coisa mesmo daquela coisinha redonda que tu pegas e quer o que tu querias e o interpretante está ligado as duas ok? pronto então agora aqui a da estrela não importa é esta estrela que agora importa Gustavo ajuda-me a tu aí que vou deixar mesmo assim vai ter de ser assim diz-me a tu como é que isto chega a ti? o que? esta estrela aí que está na tela como é que tu explicarias ao Lucas? nossa como é que a gente está o infinito o zoom infinito a semiose infinita parece uma ilusão parece uma ilusão pois vamos ver vamos ver o que é que isto quer dizer o Gustavo vai explicar ele é um especialista não sou vamos lá toda vez que a gente olha alguma coisa algum signo como somos os interpretantes daquilo a gente olha a representação de uma coisa e o objeto daquilo que a gente faz e a gente é o ponto de ligação dessas duas que é esse primeiro triângulo estás a ver então eu vou botar agora aqui na tela para o Lucas verem grande só um momento só um momento ok então está aqui na tela estás a ver isto é o triângulo que há pouco a gente viu que tem o nome o purse a representação a bola no meu exemplo a bola a palavra bola representa o que? o objeto que é aquela coisinha redonda não é? e quem é que está a fazer a relação? tu tu é que estás a fazer a relação das duas coisas a fazer a associação entre B-O-L-A e a coisa bola e tu já pensas na coisa ok pronto então sendo assim tu tens o representante o objeto e o interpretante porque o interpretante por sua vez agora esse novo objeto que aparece na mente se torna ele o representante de outra coisa então tem ele o representante de um objeto que gera outro que tem aqui um interpretante fazendo a relação esse interpretante por sua vez é outro é outro representante esse interpretante é outro representante agora podes fazer mais uma coisa podes na história dar um passo adiante faz uma nova associação então tens o representante um objeto e o interpretante até ao infinito e daí estar estes triângulos todos a caírem dentro de uns dos outros todo o significado é assim quando me estás a contar as histórias as histórias são infinitas não é verdade eu vou tentar dar um exemplo que você pegou o chapéu agora pouco você pegou o chapéu agora pouco não foi Lucas e aí a gente tem o chapéu que ele ele representa né ele é o objeto ele mesmo e aí o chapéu você pode lembrar de alguma outra coisa que é o sol a gente usa o chapéu quando está com sol aí você já pensou em outra coisa aí você pode pensar em vez de pensar no sol o chapéu para você se proteger do sol você troca do sol e você pensa na chuva o chapéu existia só o chapéu ele mesmo olha aí vou botar olha o que também o que o Gustavo está a dizer olha aqui estás a ver a mesma estrela há pouco agora ela tem desenhinhos dentro delas os desenhinhos são os significados que se vão gerando nesta em cada signo então fala aí disso Gustavo aproveitando que estás com um pé de gol vamos tentar ficar só nas primeiras duas, três ali porque eu não sei se dá para aí muito posso chamar o chapéu? pode chamar o chapéu? pode chamar o chapéu mas ele vai quer dizer vou trazer o chapéu pode espera aí ele está a aparecer na tela com o chapéu ok eu estou vendo ok e então a gente tem isso aqui primeiro uma estrela brilhando muito que é aquela história da bíblia do nascimento de Jesus que eles seguiram umas estrelas ali para ir para ir para ir para ir essa estrela significava simbolizava o nascimento de Jesus essa primeira estrela que depois vai cair nessa segunda outra do lado que é a Virgem Maria com Jesus pequenininho ali a mãe é o Natal quando tem o Natal e nasce o menino Jesus está aqui olha pronto aí a história de Jesus continua depois né aí depois ele foi crucificado né quando ele morreu e tal e aí ele está fazendo dentro de um mesmo um mesmo arco de história ele está trazendo as várias os vários desdobramentos né olha aqui a estrela te fez pensar uma estrela te fez lembrar da história do Natal a história do Natal te faz lembrar da vida de Jesus e é isso que a gente está agora a ver nesta pedacinha é a vida de Jesus que acabou morto na cruz e agora esta associação como tem uma cruz olha aqui ainda dá para o fundo ainda dá para o fundo dá para ver um bocado o fundo e dá para ver que tem uma mulher um sorriso e uma outra coisa que eu não consigo identificar tu estás a dizer aqui sim será está mais no fundo mais no fundo de onde de qual ah aqui já estou a ver já estou a ver estás a ver também não é aquelas duas partes aquilo é um sorriso e aquela é uma moça e depois vai descendo aquilo é um arbusto e aquilo é um é uma cabecinha e aquilo é um braço muito menor ok ah o braço menor está aqui sim as imagens estão lá olha o que eu estava a mostrar é que quando a gente está a fazer sentido a gente está a fazer as coisas assim nesta direção estás a ver onde eu estou a apontar tu estás sempre a fazer novas coisas associadas conectadas e as coisas estão todas sempre conectadas sempre porque não tens como fugir tu ficas sempre a fazer isso e sempre estás a fazer isso e isso chama-se semiose infinita fazer significados ao infinito semiose ilimitada é melhor dizer assim ilimitada porque nada limita todas as significações são sempre para ponto de partida para mais significações então nós estávamos aqui no livro nós tínhamos visto esta parte isto é muito boa esta primeira idade segunda idade e terceira idade tu ainda te lembras de como é? lembro que era o campo do que a gente já falava dos sentidos e tal da primeira idade tudo é então consegues traduzir assim para uma coisa boa eu consigo rapidamente é fácil a gente pode usar o exemplo da música a gente também pode imaginar outro qualquer rapidamente então vamos imaginar aqui no da música do livro tu tens uma menina que está ouvindo uma música ela está assim chorando a gente vê que ela está triste e ela está triste que a gente vê aqui que tem um senhor tocando piano então a gente a história que a gente está a ver é uma menina está muito triste porque está ouvindo uma música e a música está deixando a menina triste ok e a gente depois vê aqui na terceira imagem a gente vê o próprio músico no momento em que toca a tecla fazendo a música a menina queria a menina foi lá perguntada assim o que é que ele queria dizer com aquela música qual era o significado da música e o Schubert respondeu tocando a música outra vez a música era o próprio significado pronto então eles usam este exemplo aqui para falar de algo que o signo tem também que é uma coisa bem interessante e que vale notar é uma coisa que o Lucas tem eu sei que o Lucas tem ele se consegue ver ele vai ver ele pode ver ele tem essa capacidade de ver se o Lucas se eu tocar aqui no pé aqui oh Lucas só que eu estou aqui no pé não sentes senti você não sentiste ser tocado no pé isso é a primeira idade não tem história nenhuma é quando tu chega-te a informação e tu não não tem história nenhuma é imediato é imediato é logo o primeiro contato primeira idade o signo tem essa essa característica tem a sua primeira idade a secundidade a secundidade é a coisa que vem depois eu toco-te no pé e na tua cabeça tu já começas a associar não é? estavas a olhar para o celular e tu começas a associar outras coisas o quarto o toque tudo o que está a acontecer o mundo todo de relações secundidade terceira idade é quando tu vês uma ordem maior nessas coisas todas eu já consegui eu quando tu disseste uma palavra já identifiquei ela logo só quando eu a ouvi tipo imagina está a dizer eu consegui perceber mas eu não consigo exemplificar talvez os exemplos não sejam fáceis de achar mas a gente pode procurar outro melhor não é? eu boto a mão dentro da água e eu sinto assim aquela coisa da mão ficar molhada porque a água está fria eu sinto aquela sensação primeira é só sensação primeira idade segunda idade é minha mão na água eu já estou a estabelecer várias relações a minha mão na água já tem uma história toda a terceira idade é quando eu já tenho aquilo tudo numa estrutura maior que amarra a coisa toda eu estou prestes a afogar-te e começo-me a sentir-me cheio de medo e a sofrer ok? pronto então primeira idade secundidade terceira idade eu diria que é desde a simplicidade do contato à complexidade infinita do signo primeira idade secundidade terceira idade e era aqui que a gente tinha ficado pronto já batemos as coisas todas isto é o resumo o signo a recapitulação aqui eu vou agora para o Lucas se eu consigo está maior melhor ainda vocês estão a ver em grande? estou pronto então o signo o representante é um primeiro o objeto é um segundo duas horas e vinte e o interpretante é um terceiro está aqui a dizer primeira idade secundidade terceira idade signo ou representante objeto interpretante ok? posso? podes falar disso então já passaram-se duas horas e vinte e um minutos e um segundo verdade isso é o que está lá no relógiozinho aí do encontro verdade está aqui está aqui verdade pronto ele apontou para uma coisa que eu disse em forma vou voltar para o livro ok eu acho que entendi o que ele quer dizer eu acho que o encontro está longo demais será? sim eu estava a tentar explicar que eu estava a dizer um eufemismo muito estranho temos um especialista em eufemismos eu não conheci ninguém tão bom que é o que eu gostava ele é o Gustavo é mesmo ele é mestre no eufemismo eufemismo é tu dizeres uma coisa dizeres outra coisa mas de uma maneira que não é que não ninguém percebe não é não perceber é tira toda tira toda a sua sei lá toda a sua capacidade de significar muito mas eu fiz as minhas vezes então porque é um eufemismo eu sei tem que falar com especialistas olha um eufemismo é o que o Lucas acabou de fazer é dizer uma frase muito longa uma história muito complicada bem neste caso é dizer vejam as horas o relógio diz duas horas e agora 23 minutos será 22 22 22 22 horas e 22 minutos ele diz isto eu só ouço isto mas eu tenho que depois fazer o trabalho todo de ah afinal o que ele quer dizer o que ele realmente quer dizer é tio enquanto está grande mais e o que é foi dizer as horas e eu podia dizer olha ainda bem a gente quer fazer quatro portanto ainda nem só passámos agora a metade e aí é tipo eu tipo eu já faço as pessoas tipo falam tipo eu digo posso dizer uma coisa e eu digo e eu tenho que dizer sim ou não sim sim pois ela pergunta se pode dizer e o meu sobrinho faz este direto é um hábito da maneira de falar desde pequeno pronto e ele está a fazer desde pequeno que é de posso te dizer uma coisa ok quando eu já disse podes podes dizer o que quiseres não precisas de pedir e ele continua a pedir e eu fico espera lá ele está a perceber o que está a perguntar e aí às vezes eu posso brincar com ele não posso dizer não não podes fizeste a pergunta a pergunta era para saber se podia ou não normalmente ele fala isso antes dos eufemismos não é o próprio eufemismo o eufemismo dele porque eu quero dizer assim eu vou te contar qualquer coisa eu quero falar de x eu quero falar de x eu vou te dizer e tu vais ouvir porque é isso que tu fazes melhor eu tenho uma habituação desde criança sobre isso e o que eu quero dizer realmente é que bem nós eu quero falar uma coisa e mas eu não consigo dizer eu não tenho a habituação completa ok ainda não teve a habituação completa olha aí o que é a habituação completa? a educação toda ainda não recebeu a educação suficiente a habituação completa está perfeito a habituação completa boa disseste muito bem então há a gente está aqui no livro a gente vai agora para o livro eu e o Gustavo também de ir lendo este livro e deixar que o livro nos ensine o que a gente agora está a falar ok Lucas se você se você estiver achando meio chato qualquer coisa pode ficar à vontade para as paradas ele falou do horário alguma coisa vai que ele quer ficar vai 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 mas espera eu ainda tenho tempo e eu quero também aproveitar para ele aprender um pouquinho de inglês sério eu tenho lhe dito se ele soubesse inglês a gente já podia ter assistido todas as animes porque ele não sabe eu tenho que andar à procura as que estiverem dubladas e as que estão dubladas é as que há e nem todas estão dubladas e depois o dublê nem se ainda está online e pronto muita coisa fica de fora então com o inglês tu ficas muito mais tens acesso a muito mais coisas e isso vai ser melhor então a gente vai lendo eu vou lendo eu peço ao Gustavo ele traduz e depois tu comentas Lucas pode ser vamos fazer assim sim então vai primeiro vamos ouvir em inglês o Gustavo é o tradutor e o Lucas vai ser o interpretante ok note that this is a snapshot of the triad and the possibility of unlimited semiosis pode traduzir repare que isso é um retrato retrato de uma tríade de possibilidade da semiose ilimitada Lucas o que é que tu acabaste de ouvir então a gente vai dizer queres que a gente leia devagar note que isto é isto é um retrato da tríade na possibilidade de semiose ilimitada isto é um retrato da semiose ilimitada foi que eu consegui perceber isto pronto está bom e a gente vai dizer semiose ilimitada é a capacidade que tu tens Lucas de fazer histórias infinitas tu fazes associações tu juntas as peças que tu tens e dessas peças surgem novas peças sim tudo o que é natural do planeta dá para criar outras coisas que podem se tornar realidade e com essas coisas se tornando realidade dá para fazer outras funções e dessas outras funções dá para fazer outras funções e depois dessas funções dá para fazer outras isso é isso mesmo exatamente e depois com essas outras funções dá para criar outras coisas que têm outras funções de diferentes formas e com essas coisas de diferentes formas dá para criar novas formas de utilizá-las isso exatamente e aqui na semiose neste movimento semiótico que tu estás a ver o que nós estamos agora a olhar é para o próprio movimento do se fazer no sentido em que tu tens o signo representante tens assim aquela coisinha que vai simbolizar outra coisa então eu tenho aqui o seu microfone e a palavra microfone quando eu falo microfone tu ouves microfone 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 o significado da palavra não é assim não é microfone de falar é tipo microfone é um micro significa que é muito pequeno e fone significa é para ouvir pronto olha aí não funcionou exato microfone é pequenino para ouvir então o microfone mas é isso mas é isso mesmo tu estás a pegar tu tens a palavra é esse a palavra é olha essa unidade quando tu ouves microfone tu sabes que eu estou a dizer isto e não isto tu sabes a não ser que tu não saibas o que eu estou a falar és de outra língua se eu dissera microfone em inglês microphone mic eles dizem bem olha aí o mic e tu olha aí o mic podia ser esta garrafa porque porque aquela havia de ser menos mic do que isto mas quando tu sabes a palavra mic ou microfone tu sabes o que ela é tu não confundes as duas coisas isto já te aparece como mic microphone microphone e tu ok está aí é a coisa só então ela já representa ela já para ver ela posso exemplificar com uma garrafa que é exatamente mic uma garrafa a garrafa não tem nenhum significante acima mas podemos imaginar o que poderia ser se fosse trocados por outra palavra tipo a palavra eu agora fiquei curioso mas espere mas porquê que a garrafa não tem um acima não sei g rafa rafa ah não ah ok ele está a dizer ah tenho sim tenho sim tenho sim g imagina o g não tem um significante acima mas o rafa tem que é o nome rafa olha aí estás a ver ele está a dizer mesmo daquelas palavras que a gente já conhece quando a gente corta as sílabas faz um certo corte a gente vê que ainda esta sílaba ainda tem um histórico qualquer rafa rafa é o nome da gente é o nome de pessoas humanas tipo urso urso não tem mas ur não tem realmente não tem ele está a ver as sílabas individualmente estas ur e su não tem mas ele diz mas ur e ele não sabia em alemão ur quer dizer anterior ur e ele ficou ali tipo indeciso olha aí olha aí mas pronto Lucas estás a ver essa samiose infinita que tu podes sempre pegar nas coisas que tu vês e fazer novos sentidos achar a partir delas novos sentidos infinitamente borracha deixa-me especificar por borracha ra racha racha estás a ver borracha borracha tiramos o borracha e fica racha olha aí até dá para eu escrever e tu borracha borracha e eu sei o que ele está a dizer não é mas tu te vou a escrever a divisão não sei de toda a divisão borracha mas ele está a dizer borracha borracha racha borracha borracha não é é isso olha isto é uma ótima demonstração principalmente de como isto é natural isto é natural eu tenho oito anos olha só e a gente está a ler isto com toda a seriedade e ele está connosco a entender bora ler mais uma então vou ler em inglês olha a almofada calma posso ficar com almofada vai vai-te embora almofada 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 olha aí tão bonito que ficou a palavra almofada 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 e almofada eu estou a pensar assim algo como que o relato estás a ver algo assim e o fada almofada almofada alfada poricado almofada 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 mas tipo não é a palavra isso não é uma palavra mas essa alma tem não tipo não pelo nosso conhecimento aquela coisa racha que nós temos entre aquela coisa nos bloqueia nos bloqueia ter mais ideias os presidentes puseram aquela grade para nos proibir de invocar as palavras e depois nós podemos temos que sair dessa racha e criar novas palavras a partir das palavras que nos deram olha aí olha aí não ouvi isto não ouvi nenhum preparado ouvi isto live portanto olha aí agora Gustavo os representantes botaram essa restrição aí mas nós podemos atrapassar a barreira e criar outras a partir da que nos disseram ou talvez criar outras coisas palavras nós criamos fora das grades e criar outras e outras e outras e outras e outras e outras isso é semiose infinita significados isso é semiose infinita isso é semiose infinita já podes aprender se a professora perguntou o que é isso disse semiose infinita professora ilimitada exato semiose ilimitada como é que sai natural de ti Lucas dizer semiose ilimitada professora isso é semiose semiose parece uma tem um significado uma doença sim e ovo 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 e até é Lucas porque depois a pessoa semiose é uma doença a gente estava falando mais cedo porque é uma fixação meu é uma fixação imagina que tu estás tão preso nos sentidos que estás a fazer que o cara diz calma isso é só isso é só uma possibilidade de significação e o cara está ali a se entupir numa estrela volta de novo a botar na tela todos possam ver seria assim aqui na estrela olha posso dizer de novo casa de banho casa de banho casa de banho sim é muito óbvio né é muito óbvio é privacidade total 100% Lucas a estrela estás a ver ali a estrela na tela sim tu estás a ver aqui na estrela tu estás a ver que as pontinhas estão sempre todas conectadas vai seguindo o meu mouse estás a ver no meu mouse e a história está-se a fazer nesta direção tu estás como que entupido entupindo de coisas conectadas até ao infinito estás a ver que é cada vez mais pequenininho sempre e estás ali parado preso estás vendo então é uma doença semiose e essa semiose ilimitada a gente pode porque a gente agora sabe que ela existe a gente pode ilimitado ok limitado seria então do que lin limitado ilimitado ilimitado posso escolher com a palavra ilimitado tiramos o ilimitado tiras o i e fica ilimitado ali dá para fazer duas palavras ilimitado pelo que eu sei ainda não foi habituado mas olha sim limitado quer dizer quer dizer que tem limite eu sei que a palavra eu vou dizer outra palavra mas olha aqui a mesa olha para a mesa do tio ok olha aqui esta eu agora tenho aqui esta eu tenho a minha mão eu estou a percorrer assim a mesa com a minha mão eu seguindo assim a minha mesa com a minha mão ok vai chegar aqui um momento em que a mesa acaba não é este lugarzinho aqui que estás ver a cinzente é o limite é o que faz a separação ok então quando uma coisa tem limite ela está separada ela está contida quando ela é ilimitada nada a contém nada 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 daí eu dizer a pouco infinita nada a contém ela vai estar sempre a acontecer sempre a acontecer uma coisa dizendo outra 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 coisa ao infinito sim mas mas nós vamos ter uma coisa infinita se nós sermos desgrados vamos ter uma coisa infinita sim olha aí eu estou nessa e aí estamos a falar disto precisamente como o Lucas está a dizer a gente pode sair destas grados vamos ser perseguidos vamos ser perseguidos pelas pessoas que nos prenderam nas grados e o problema é esse então olha vamos aqui ouvir o que é que o livro vamos ver se o livro bate certo com a tua teoria isto também é assim a gente pode ter ideias e ainda bem que o Lucas está a ter então eu vou ler agora em inglês o Gustavo pode traduz e tu vais comentar o interpretante aqui representa uma terceira idade mas o interpretante se torna um primeiro na próxima tríade pronto a estrela o vérticezinho já se tornou o pontinho onde a história agora vai dar o próximo passo agora vamos dar uma pausa um bocado e vamos falar sobre o que acabámos de ouvir és tu e és tu que vais falar então essa alimenta que estás a falar conosco pode ser o entregador e o entregador está-nos a dar outras ideias olha o entregador é o Hermes estás a ver olha aí estou ao visto está na gravação o entregador está aqui o entregador está em quem fez isto olha aí estamos a entregar a solução nós temos que convencer aqueles que são na altura a nos deixarem sair das grades se nós deixarem nós sairmos das grades podemos criar qualquer palavra tem muita liberdade se nós não fizermos isso e não colaborarmos vamos ter presos nas grades infinitamente e eles adquirirem as palavras olha aí estou a ouvir eu estou já viste tudo Lucas foi bem comentado nós vamos para a próxima ok então eu vou dizer a próxima fazemos o mesmo movimento as a first then the sign or representament also acts as a third bringing the next interpretant into a relationship with the object or rendering inefficient relations efficient establishing a habit or general rule whereby signs will act on occasion isso daqui vai ser difícil como um primeiro então o signo ou o representante também age como um terceiro trazendo o próximo interpretante numa relação com o objeto ou rendering seria tornando ineficiente relações eficientes ou tornando relações ineficientes e eficientes estabelecendo um hábito ou uma regra geral onde os signos vão agir numa ocasião e aí eu penso comentário não consegui perceber muita coisa mas olha o próprio Gustavo fez o mesmo disse assim o mesmo que tu ele disse epá esta vai ser complicada então bora tentares ok temos aqui a primeira vamos voltar ao passo atrás no passo atrás tínhamos visto que o interpretante aqui representa a terceira idade ok o interpretante representará a terceira idade essa já complexificação do sentido ok mas nessa sua no fato de representar essa complexidade ela se vai tornar em si a primeira da tria de que vai vir depois do triângulo que agora vai vir depois daquilo que vai ser ela representante de um objeto que tem um interpretante por sua vez vai se tornar o representante de um objeto que terá um interpretante e a coisa está assim semiose o Lucas disse que era uma doença semiose infinita ilimitada então ela então voltamos agora à frase onde a gente estava como um primeiro ela é a primeira do próximo significado como um primeiro o signo que agora o representante ele era o interpretante mas agora vai ficar o representante e isso é bom demais pronto vocês ouviram está tudo a minha mãe a dizer o Lucas vigiaste o tio pronto então está aqui um primeiro do próximo triângulo do significado ela de significação então o signo também está agido já como um terceiro no sentido em que ele já é o interpretante fazendo com que exista agora uma outra relação uma outra relação estabelecendo uma relação entre aquele significante com um outro objeto eu acho que nós temos que ter mais relação temos que ter como como o que é que tu disseste temos que ter mais relação é preciso melhor o que tu disseste não ajudou ainda continua sem entender nós precisamos ter mais relação com as coisas que temos que entender isso sim este texto está-nos a entregar muitas pistas mas as pistas também podem ser armadilhas verdade é bom sempre é bom perceber que isso pode acontecer sim mas aqui tu achas que são armadilhas não eu não tenho muita eu não tenho muita noção do que nós estamos a falar por isso eu não sei dar armadilhas não sei ser nada eu vou tentar dizer de uma maneira mais simples é porque eu sou o primeiro e o terceiro eu também tenho que me ajudar é aqui o primeiro é isto transposto na tria então as categorias resultam no seguinte esquema no esquema que a gente vai ver agora r é igual ao signo ou representante o o é igual ao objeto o i é o interpretante o f dentro de parênteses é a primeira idade o s é a segunda idade e o t é a terceira idade o signo o signo ou o representante é um primeiro o objeto um segundo e o interpretante um terceiro é só para simplificar a gente não tem que usar os palavrões então o primeiro será o representante o segundo é o objeto é só para a gente ver o processo porque é uma é uma sequência ok então aqui pode ir mais para cima por favor posso? bota vai mais para cima onde é que tu queres ver? não mais para baixo tá bom pronto não não assim vai mais para frente mais para frente mais para frente para frente? não não é assim ah ele queres o zoom mais para frente verdade o zoom é mais para frente tens toda a razão onde? onde é que queres que eu bote maior? aqui no meio já tá já tá aqui mais para baixo pronto já tá nós já vimos pode ir no finalzinho? qual finalzinho? o teu o outro é este? tá bom sim vai mais para frente por favor mais para frente ah mais bota maior não vai para trás mais para trás eu não quero investigar a imagem eu quero investigar o estão do lado da imagem ok então vai guiando nós já vimos nós já vimos os objetos já vimos eu vou dizer nós já vimos o F já vimos o O e o I o F o F e o T o F e o S e o T ainda não investigamos pelo que eu sei por isso nós temos de investigar os três para depois ler o texto entender melhor e tentar chegarmos a solução para sair das grades isso então está aí bem e esse e então esse então estás a ver esse o primeiro o segundo e o terceiro que estão a faltar é só isso agora já sabemos o que é deixe-me só botar maior primeiro é o signo da próxima triade mas ele em si já é um terceiro é um interpretante a gente está a ver um sentido nisso um significado nisso e esse e esse interpretante o que faz esse significado o que é essa significação é estabelecer uma relação entre um representante e um objeto então cada 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 ponto da estrutura já está a se transformar no ponto de partida de uma uma super estrutura faz sentido assim e aí o que o texto diz é como terceira sendo interpretante ela vai fazer com que o interpretante fique numa nova relação o objeto fazendo com que as coisas que antes não funcionavam agora funcionem nós temos exatamente e a língua até se fazer assim a gente ver como é que uma nova palavra aparece não o segundo é o que nós precisamos mais ter atenção o segundo o segundo é o objeto sim o objeto é a palavra conseguem entender se o objeto pôr a palavra entendo sim o que tu queres dizer então nós temos de interligar os fios de energia como assim os fios nós temos de interligar todas as partes que estão soltas que por acaso são até 16 16 partes são 16 partes eu devia estar a transcrever isto isto vai valer 16 partes estão soltas e por ao estarem soltas temos que interligá-las interligando-nos vamos ter mais teorias e com as teorias podemos criar mais teorias e essas teorias foram criadas podem comprovar outras teorias dizem-se é verdadeiro ou falso e com essas coisas que se dizem que são verdadeiras ou falso dão-se para ser melhoradas e depois dessas coisas serem melhoradas dá para cá um ponto e o ponto é o final e aí Gustavo o que é que tu tens a dizer sobre esta parolação é o final para nós sairmos das grades mas ainda falta o último ponto é o mais difícil o último ponto é o mais difícil sabe o que eu queria pegar aqui um exemplo voltar no almofada ali que essa palavra ela tem uma até uma coisa engraçada ô Lucas o que que você faz numa almofada para que que ela serve uma almofada é o principal uso dela assim né a principal função da almofada ali de um travesseiro hum amortisseur o que amortisseur dá para mudar essas coisas dá não mas sem ser para mudar o que que para que que serve uma almofada você usa ela para que ele diz bem amortecer amortecer mas amortecer você usa você usa um travesseiro assim né normalmente para o que o que que acontece no travesseiro ali né na almofada você usa ele quando é a mesma coisa é a mesma coisa duro pronto perfeito para você colocar para você colocar para você colocar quando for guerra da almofada dá para as pessoas não se mostrem tanto pronto foi muito bom você falou amortecer daí você falou assim para colocar a cabeça né não foi que é isso sim mas também tem outro serviço também tem outro serviço mas olha só que legal agora a gente o outro serviço principais é deitar e encostar encostar normalmente a cabeça não é na cama que você põe ali a almofada e é a cabeça não é a parte que mais nós usamos por acaso a parte que mais nós usamos é quando estamos no sofá tem umas almofadas para tipo amortecer e quando nós encostamos a almofada emmortece para nossas costas parar em doer isso legal ó vamos vamos pegar essa parte é isso ó porque aí se a gente vai desdobrar a palavra normalmente as palavras tem uma história nelas mesmo né a gente chama de etimologia isso daí mas é só para você ver que legal ó eu vou fazer o seguinte deixou a palavra almofada a gente escreve assim ó a l m o f a d a aí eu vou colocar tudo junto aqui ó só o f a d a que eu deixei junto quando a gente ela vem de uma outra língua quando vocês veem todas essas palavras que começam com al alguma coisa normalmente é do árabe aí o mo de mofada ali al mofada mo significa lugar no árabe e o fada vem de um outro que é chama cada né em português ficou fada significa face rosto então almofada significa o lugar de do rosto a história da palavra é exatamente isso eles foram muito objetivos assim ó viram aquele lugar esse aqui é o lugar que a gente põe o rosto então isso tem muito a ver com o círculo dos gratos nós precisamos de por esse significado pode servir é uma palavra fora dos gratos é porque a gente vê a palavra almofada e não fazia sentido nenhum né então a gente sai da grade dela e fala opa peraí então cada uma dessas coisinhas significa uma coisa né igual você tava juntando o microfone né você pegou o pequeno e o fome né as palavras normalmente elas são esse aglomerado dessas coisinhas aí né se nós temos 6% das grados nós temos que ter autorização dos autores como assim exatamente os autores são tipos políticos sabes eu não consegui ouvir isso ele não ouviu tens que repetir ok tens que pôr mas nós temos que ter autorização dos políticos posso ir 100% das grados hum 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 eu posso já comentar eu já estava a escrever mas parei para poder falar hum me parece que o Lucas está a dizer é só podemos sair das grados se os políticos permitirem sim certo foi isso que tu disseste sim eu estava a tentar insinuar isso ok então foi um eufemismo entendi ok tudo bem ok e 99% de vezes não vamos deixar talvez podamos ficar até presos olha eu vou fazer eu vou fazer uma simplificação tentar ajudar para a gente poder também arrumar e dizer ok o Lucas tinha razão ficou longo o encontro mas foi bom olha aí o que este parágrafo está aqui dizendo está explicando explicando como se dá o surgimento de novas palavras novos sentidos neste sentido assim imaginem como é que emerge novos sentidos aqui diz que como ele é o primeiro se torna um signo representante atua como como primeiro ele já atua como representante de o signo também é um terceiro então como primeiro o signo já é também um interpretante fazendo com que surja uma nova relação com o objeto e vai fazendo com que agora novas coisas surjam torna eficiente relações ineficientes algo que não funcionava antes agora funciona então uma nova palavra vai ficar colada uma coisa que funciona melhor então estabelecendo um hábito ou uma regra geral onde os signos vão ter as suas funções está-te a dar assim um desenho teórico de como surge de como surgem os elementos de uma língua podes ver isso na língua como em qualquer estrutura semiótica todos todas as possibilidades de sentido que se tiverem a fazer não querem a ocorrer então as palavras ou os signos vão surgindo assim é o que isto está a tentar mostrar é um processo que está sempre a acontecer um jogo de relações pronto aí ficou e a gente pelo menos pegou Lucas valeu muito por teres juntado a nós já tens hoje o prémio e durante muito tempo garanto seres a pessoa mais nova a ter participado numa aula de universidade é verdade parabéns viu e obrigado Eio muito bom gostaste da música gostei pronto ah sabes Tom Jobim e depois um dia como é que você gostou de Tom Jobim e só o Tirelli grande Tirelli devo muito ao Tirelli Tirelli é ali o Gustavo estás a ver eles chamam-se Gustavo Tirelli estás a ver pronto então valeu valeu aos dois e a gente depois se volta a ver breve espero o Lucas não sei quando é que será mas pode ser que um dia ele tenha conexão à internet no tablet e sabendo que isto está a ocorrer pode-se juntar quem sabe parece que é boa estamos na internet valeu Kp valeu viu Lucas muito obrigado foi massa tu ouviste as mesmas coisas que eu ouvi a gente depois vai ter que falar isso ouvi ouvi astrologicamente eu não vou sequer nós precisamos só sair das graus é a única coisa que precisamos eu vou é de coração valeu aos dois até mais tchau até tchau 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 tchau